Definiu que o Edu Dracena vai ser o substituto, já era uma alteração esperada, Dracena é jogador experiente, é o reserva imediata aí da lúpula de zaga, então Dracena joga. No resto do time, Renato Augusto e Wendel não treinaram porque foram poupados aí pelo Tite por conta do desgaste físico. O Corinthians agora vai ter uma maratona de jogos, vai jogar quarta-domingo, quarta-domingo, emendando o Brasileiro, então por isso entrou o Guilherme Arana, o garoto, na lateral esquerda, e entrou o Rodriguinho no meio campo. Só que isso não quer dizer nada, Tite na coletiva confirmou que o Renato joga, que o Wendel joga, foram só poupados mesmo, Renato é um jogador que desperta cuidados especiais, ele que se recuperou de uma inflamação no nervo ciático semana passada. Então a escalação confirmada, com o Cássio no gol, o Fagner, Edu Dracena, o Gil e o Wendel na lateral esquerda, Bruno Henrique, linha de quatro meias com Jadson, Elias, Renato Augusto e o Malco, e lá na frente o Luciano tendo mais uma chance depois do gol no clássico.